Olá, olá, galera do Se Liga Espírito! Estou aqui hoje num novo estúdio, vocês percebam aqui? Não estou conseguindo gravar uns dias aí, estou em outro lugar neste isolamento social aí que a gente vai um pouco um canto aqui, fica quietinho. Agora estou aqui na casa dos meus pais, dessa biblioteca não é minha, mas aqui estão as minhas coleções de revistinha de super-heróis que um dia eu ia mostrar pra vocês! E aqui hoje eu estou Ciela, a Mulher Maravilha. E que relação a gente poderia trazer entre a Mulher Maravilha e o Espiritismo? Esse é o nosso episódio de hoje, vem com a gente no Se Liga Espírito! Pois bem, se você conhece a Mulher Maravilha, você sabe que ela tem um laço mágico, um laço da verdade. E esse laço da verdade, quando é jogado em uma pessoa, essa pessoa começa a não conseguir mentir. Tudo o que ela começa a falar a partir daquele momento é verdade. A Mulher Maravilha, ela tem a sua metodologia de alcançar a verdade através de um laço mágico. E hoje eu chamo um super-poderoso, que talvez vocês conheçam, talvez não, mas se não conheçam, ele está aqui, o menino Allan Kardec, que também usou um laço mágico pra tentar extrair a verdade. Só que ele extraiu essa verdade não de uma pessoa. Ele tentou extrair essa verdade do mundo espiritual. E como é que era esse laço de Kardec? Se chamava Universalidade da Informação dos Espíritos. A mesma informação que ele via através de um médium, que um determinado espírito dizia estar enviando, ele tinha que ver essa mensagem também através de outros médiums. Bem, se esse espírito, ele consegue passar por parede, se esse espírito consegue falar por várias vozes, várias pessoas que são intermediárias entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Então, ele vai poder falar através de outros médiums. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a esse médium aqui primeiro. Não vou contar nada pro outro, vou perguntar pra esse outro médium também. Vou perguntar pra aquele outro médium também. E se a resposta tiver unidade, então esse espírito está falando a verdade. É ele mesmo que está se comunicando por aqui. Esse é o primeiro filtro do laço de Kardec. Segundo filtro do laço de Kardec. Esse conteúdo, ele é bom? Ele é um conteúdo moral? Ele é um conteúdo que faz bem? Ele é um conteúdo que está assim, ó, pertinho, pertinho com os atributos da divindade? Com aquilo que Jesus faria? Bem, se é, vou dizer que é de espíritos superiores. Se não, é verdade, é um espírito mesmo que está se comunicando, mas é uma informação que eu não posso levar pra minha vida, não. Não vou aplicar isso na minha vida. Eu vou entender que os espíritos inferiores, os espíritos menos evoluídos, os espíritos menos moralizados, eles falam desse jeito. Então, era assim que Kardec jogava o seu laço da verdade pra trazer a verdade do mundo espiritual, pra trazer alguma verdade do mundo espiritual. E você, tá usando o seu laço da verdade? Lembrem que todas essas técnicas a gente pode aplicar também no nosso mundo. Se você tá escutando alguma coisa por aí, você pode comparar se outras pessoas estão falando isso ao longo do mundo e se são as pessoas que realmente entendem desse assunto, pra saber se você não tá sendo enganado aí por um falso profeta. Beleza? Essa é a nossa mensagem de hoje. Fica aqui com a minha coleção da Crise Infinita. É um dos eventos da DC, né? Onde tá o Super Homem, Mulher Maravilha, Batman. E a mensagem final dela aqui, ó. Mulher Maravilha, Laço da Verdade, Mulher Maravilha e Menino Kardec. Um abraço, beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau.